E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoalzinho vindo a mais um vlog aqui no meu canal e hoje, galera, é o vlog de Natal! E hoje, galera, tamo aqui nesse vlog, mano, que eu quero desejar a vocês um grande, mas um lindo, um feliz Natal pra vocês. Faça o Natal com a sua família, com seus amigos, com pessoas que vocês gostam, com pessoas que vocês amam bastante. Então, velho, essa é a minha dica pra vocês, passem o Natal com quem vocês amam. E, mano, há um ano atrás eu tava com essa toquinha aqui de Papai Noel e, cara, mano, até hoje eu não sei como é, tá meio complicado. Mas, bom, há um ano atrás eu comemorei o Natal aqui nesse canal, agora é o segundo ano que eu tô comemorando o Natal com vocês. E, cara, com o Natal aqui eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, eu quero dar pra vocês inscritos no sorteio. Sim, no sorteio. Pra quem não tem conta de Minecraft, galera, nesse vídeo aqui eu vou sortear uma case de Minecraft. Eu queria muito sortear duas, três, quatro, cinco, seis case de Minecraft. Mas, com a verba, tá ruim, tá difícil, é muito caro Minecraft. E não tem nenhuma loja me patrocinando, eu não tô ganhando nada com isso, eu tô, tipo, basicamente tirando do meu bolso pra sortear pra vocês. É um presente de Natal aqui do Sr. Pedro e o Papai Noel, né? Vai ser somente uma case, mas, mano, tipo, se você tem uma conta de Minecraft já, velho, não participa. Deixa pra participar pessoas que não tem conta de Minecraft, pessoas que não tem condição de comprar, tá ligado? Bom, galera, pra participar do sorteio é basicamente o seguinte, você vai comentar o seu nome, vai comentar o número do 1 até o 100 mil. Então, tipo, comenta, tipo, 1, tá ligado? Tipo, veio o primeiro, ele comentou 1, aí o outro vai lá comenta 10. Aí vai, tá ligado? Comenta o número de 1 a 100 mil. E o resultado, galera, eu vou postar no Twitter dia 31 de dezembro. Então, se você não tem o Twitter, me segue e cria uma conta, porque lá eu vou postar pra vocês tudo certinho, né? Quando sair o resultado, beleza? Tem também que deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, galera. O canal tá chegando a 1 milhão de inscritos, então, mano, divulguem o canal. Vamos aqui, vamos mandar o canal pra todo mundo. Então, é isso. Bom, outra coisa que eu queria falar pra vocês, galera, é o seguinte, mano. A ONG Sonhar Acordado, velho. Todo ano ele sai do Natal muito legal pra crianças carentes, mano. Então, velho, você pode doar com qualquer quantia pra essas galera, tá ligado? Pra ONG. Com certeza, o Natal dessas crianças vai ser muito melhor, vai ser um Natal muito feliz. E, cara, ajude, tá ligado? Se você pode ajudar, ajuda. E outra coisa, galera, a Best Gamers me enviou aqui de Natal esse headset Kraken da Razer. Mano, eles estão cheios de promoções de periféricos lá. Mouse, teclado, mano. Mousepad, headset, tudo. Então, se você quer comprar algum periférico, não só da Razer, mas como de outras marcas, tem lá na Best Gamers. Passe no link na descrição, que é muito importante, beleza? Mas, então, é isso aí, galera. O Papai Nosso é o Pedro aqui, vai se despedindo de vocês. Lembrando que dia 5 de fevereiro vai ter o Festival ADR. Então, mano, aí na descrição tá todas as informações pra vocês irem lá, comprar ingresso e tudo mais. Vai tá aí o Rezende, o Bibi e Oro em geral lá na Festival ADR, ok? Então é isso, galera. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal caso não for inscrito. Sorteio, mano. Participe. Vai tá na descrição também o formulariozinho pra vocês verem como que participa. Lembrando que o sorteio, né, vai ser realizado, né, o resultado dia 31 de dezembro lá no meu Twitter, ok? Então me segue no Twitter. Se inscreve no canal, deixa like nesse vídeo. Me segue nas redes sociais também. O Facebook, o Instagram, o Snapchat, a fanpage do canal. Nós também aqui temos o aplicativo do canal pra Android. Então, mano, baixe o aplicativo pra vocês não perder nenhum vídeo, beleza? E dá um like, galera. Eu fico muito style com esse bagulho aqui, tá ligado? Mas é nóis, galera. Tamo junto. Um grande Feliz Natal pra vocês, pra sua família, pros seus amigos, pra todo mundo. E é nóis, galera. Mano, passe com pessoas que vocês amam. Tamo junto. E até o próximo vídeo, galera. Hoje tivemos dois vídeos aí no canal. Uma e meiais, sete horas da noite. Fiquem espertos na descrição do vídeo que vai ter a loja Best Gamer, a ONG Sonhar Acordado, o formulário pra vocês participarem do sorteio e o dia do resultado. E é nóis, galera. Um Feliz Natal de novo. Mano, eu queria muito poder dar muito mais case pra vocês. Mas, como não tem ninguém patrocinando nada, é muito difícil. Case de Minecraft é caro. Mas, do fundo do meu coração, tô dando pra vocês essa case sorteando. Então, espero que vocês gostem, beleza? Tamo junto. Falou-se. E até o próximo vídeo, galera. Tchau!